Vamos lá pessoal, começando a nossa manhã de domingo com a turma da professora Mayara Maternal B Pula bem o bifó, fica com a pedra, pambalha, calçou na luta moda Eu vou fazer você, pula bem o bifó, fica com a pedra, pambalha, calçou na luta moda Quero ver essa luta, soltando chapéu, na cintura, velho, velho E eu ganhando festa de mim, quero ver essa moçada, tirar fogo da rotina Vou ligar toda a porta, subir, bater na luta Eu vou fazer você, pula bem o bifó, fica com a pedra, pambalha, calçou na luta moda Eu vou fazer você, pula bem o bifó, fica com a pedra, pambalha, calçou na luta moda Eu vou fazer você, pula bem o bifó, fica com a pedra, pambalha, calçou na luta moda Eu vou fazer você, pula bem o bifó, fica com a pedra, pambalha, calçou na luta moda Eu vou fazer você, pula bem o bifó, fica com a pedra, pambalha, calçou na luta moda Eu vou fazer você, pula bem o bifó, fica com a pedra, pambalha, calçou na luta moda Eu vou fazer você, pula bem o bifó, fica com a pedra, pambalha, calçou na luta moda Eu vou fazer você, pular bem muito foda, ficar com a pé na banda, gastar o chão da luta, volta Eu vou fazer você, pular bem muito foda, ficar com a pé na banda, gastar o chão da luta, volta